E aí, você já ouviu aquela musiquinha, né? Comer, 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 é o melhor para poder crescer. Comer, 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 é o melhor para poder crescer. Bom, uma boa alimentação é formada através de refeições balanceadas para manter o bom funcionamento do organismo, diminuindo os riscos a doenças infecciosas e também melhorando a nossa função imunológica. A boa alimentação, ela deve ser formada por alimentos diversos, como frutas, verduras, legumes, carnes e cereais, os quais nos fornecem proteínas, carboidratos, gorduras ou ácidos graxos, vitaminas e também sais minerais. O prato, ele deve ser colorido, além disso, muito saboroso e nutritivo. Sendo assim, a educação alimentar infantil tem o intuito de ensinar as crianças desde pequenas a formarem hábitos alimentares saudáveis, passando os conhecimentos sobre a necessidade de comer frutas, verduras e legumes. Ao incluir novos alimentos na dieta da criança, permitimos que ela conheça novas texturas, sabores, cheiros, além de demonstrarem importância e instigar o hábito de uma boa alimentação, pois essa é a fase que a criança está desenvolvendo seu paladar e definindo suas preferências. Por isso, é importante que a família e os professores compartilhem com as crianças os conhecimentos sobre o assunto e também as consequências decorrentes dos maus hábitos alimentares. Contudo, esses conhecimentos, eles devem ser passados de forma leve, para que as crianças, elas consigam absorver esses conhecimentos e as informações apresentadas. Além disso, para melhorar e facilitar a aprendizagem dessas crianças, é necessário que elas participem da preparação dos alimentos, porque ao terem contato com eles, eles vão reconhecer a própria autoria no que estão produzindo e assim vão relacionar os conhecimentos teóricos aos práticos e associando as informações, criando novas ideias. Isso irá ajudar a desenvolver suas competências interpessoais. Sendo assim, vamos desenvolver nossas práticas alimentares. Eu fico por aqui. Até a próxima. Beijos!